Não quero rir porque minha risada é o óbvio. Ih, Carol. Ih, Carol. Eu faço porquinho. Você faz... Olá! Eu quero ouvir. Olá! É ela? É ela que você vai... Não! Que? Gente, não faça fazer essa vergonha pulpa, mano. Parei. Calma, eu tenho que concentrar. Eu tô assustado. É que então, quebra a minha pose, a minha risada. E quando ela falou isso, eu tive orgulho do seu velho do nargas. Ele ama que eu falo isso. É, não. Mas a galera gosta também. Eu vou falar então. Fala, fala. Meu velho do nargas. Manquinha. Mas eu acho da hora, pô. É fofinho. É fofinho. É uma coisa gentil da minha parte. Não gosto de ir na academia? Tamo junto, bate aqui. Não gosto de ir na academia. Não ter paciência. Vou fazer a lipo e depois eu mantenho. E o que aconteceu? Nós começamos a fazer muito vídeo de comida. Muito vídeo de comida, muito vídeo de comida. E, meu, eu sou competitiva, cê sabe. Eu sei. Eu vou deixar de comer porque eu fiz lipo. Eu vou comer mesmo. O Gordox compete sozinho. Todo almoço, eu não vou perder. O Gordox tá te tirando. O Gordox tá te tirando. Desculpa. Foi uma piada. Um assunto tão sério aqui, velho. Ele consegue fazer a piada dele. Vou lá na casa dele, assaltar aquela geladeira lá. Ele vai entender aqui, né. Pesce. 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 Legenda Adriana Zanotto